E aqui é com muita alegria que eu vejo uma boa parte dos senadores presentes nesse plenário são senadores que vêm da Amazônia brasileira. E nós dizíamos que a Amazônia, pelas suas características naturais, a Amazônia hoje tem uma importância, sempre teve, tem hoje, uma importância significativa para o Brasil, senador João, significativa. Mas eu não tenho dúvida, daqui a, no mínimo, penso eu, uma década, uns 10 anos, a importância da região será maior ainda, porque em relação à energia, por exemplo, todos os projetos, projetos grandes em curso no Brasil, para a geração de mais energia para o Brasil, eles estão localizados na região amazônica. Então, brevemente, a Amazônia será responsável, brevemente, pela produção de aproximadamente 70% a 75% de toda a energia gerada no Brasil, seu presidente. E o que nós queremos, o que a Amazônia quer, é exatamente a possibilidade, a possibilidade de preservando o meio ambiente, mas também experimentar o desenvolvimento, porque desenvolvimento não é sinônimo de devastação da floresta, desenvolvimento não é sinônimo da não preservação, pelo contrário, é possível, sim, a gente aliar o desenvolvimento com a preservação ambiental, principalmente, se compreendermos que, para a região, nós temos que levar setores e procurar desenvolver setores de alta tecnologia e de alto valor agregado. Sem falar, e eu já passo para a conclusão, seu presidente, sem falar das nossas vocações naturais, mas uma das vocações naturais que nós temos, sem dúvida nenhuma, e eu tive a alegria de compartilhar um debate como esse com a presidenta Dilma há alguns dias, mas nós temos a possibilidade de desenvolver fortemente. Para isso, basta que haja uma política pública, segmentos como de medicamentos, da química fina, de cosméticos, de corantes, seu presidente, visto que a matéria-prima está exatamente lá na Amazônia. Então, a Feira Internacional da Amazônia não é apenas um espaço para mostrar o que é a Zona Franca de Manaus, o que produz a Zona Franca de Manaus, mas é um espaço também para debater a Amazônia do passado, a Amazônia do presente e a Amazônia que nós queremos futuramente. Porque o que nós queremos não é que as hidrelétricas sejam construídas lá e que os linhões passem por cima das nossas cidades, das nossas comunidades, sem deixar nada, absolutamente nada de desenvolvimento. Nós queremos, igual teve no passado o Sudeste Brasileiro, um olhar firme, um olhar compromissado do governo federal para que a gente possa dizer, vivemos na Amazônia, a região mais rica do planeta e a região que oferece uma qualidade de vida muito importante para toda a sua gente. Muito obrigada.